E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Simba! Que humil a gente não separa, eu sou o teu povo, você minha praza Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, todinho meu Que humil a gente não separa, eu sou o teu povo, você minha praza Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, todinho meu O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, todinho meu Quem gosta Olhando o repertório e o coração Caio Costa e forró de periferia É o Caio Costa É o Caio Costa Daniel Sol, a qualidade dos paredões de Canindé Percebe Lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo Sua amiga cuidou por você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo Enquanto errou comigo Sua amiga cuidou Ela cuidou Cuidou E ela cuidou Cuidou Ela cuidou Cuidou Ela cuidou Sua amiga cuidou por você É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Quem ama Quem ama tá valendo Quem ama tá valendo E pensa o que faz Se quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama tá valendo Quem ama tá valendo Quem ama tá valendo Quem ama tá valendo E pensa o que faz Se quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Olha nós sair O estourado da mídia chegou pra atualizar o seu pittre Com a maior atualidade de Felipe Com a maior atualidade do seu lado ainda somos seis E quem vai se render em um e desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós sair Corações magoados Corações magoados Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo Remédio pra desprezo Remédio pra desprezo é cama Para os corações Para os corações divididos Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Caio Costa E forró de periferia Sem você aqui Daniel Sol A qualidade dos paredões de Canindé Vigipe Parece que tá tudo bem Mas eu tô superando Até que tem saudade Mas tão do jeito que cê tá pensando Para de me mandar oi Tentar saber como é que eu tô Na cama ainda tem saudade Mas coração já superou Para de me mandar oi Tentar saber como é que eu tô Agora quer correr atrás Depois que o amor acabou Para de me mandar oi Sem você aqui Eu balancei, mas não Eu não caí Parece que tá tudo bem Parece que tá tudo bem Mas eu tô superando Até que tem saudade Mas tão do jeito que cê tá pensando Para de me mandar oi Tentar saber como é que eu tô Na cama ainda tem saudade Na cama ainda tem saudade Mas coração já superou Para de me mandar oi Para de me mandar oi Para de me mandar oi Tentar saber como é que eu tô Agora quer correr atrás Depois que o amor acabou Ai, eu não caí Aí, eu não Tentar saber como é a minha alma Danielson, a qualidade dos paredões de canibé, fechefe O foda é que eu sou louco, pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí, eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Viciei que droga, no seu beijo foda Viciei que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Danielson, a qualidade dos paredões de canibé, fechefe Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí, eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Viciei que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga, no seu beijo foda Viciei que droga, no seu beijo foda Viciei que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda O Zé Estacista com o avião Alô, Caninara Alô, meu parceiro Guilherme Matas Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café, abri uma cerveja Pra ver se eu acredito E nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo, a pilha de pressentio E ele segurando a chave com você Uma plaquinha inscrita no nosso canto e um da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora Fiz a deixar de casa nova Minha vontade é bater na sua porta e jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi Do fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo, a pilha de pressentio E ele segurando a chave E você com uma plaquinha inscrita no nosso canto e um da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora Fiz a deixar de casa nova Minha vontade é bater na sua porta e jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Daniel Sol, a qualidade dos paredões e canindé E tá doendo que eu tentar a mente Vão dar almoçar Vim na mão dela, uma aliança no dedo Uma forma de carinho chamaram Então, um tal de pedrinho De umudo e aliança no dedo E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou, teve um lindo bebê Depois que a gente separou, minha vida mudou Igual a ela, eu não tive um pano bem Até perguntou como eu estava fingindo Eu disse tudo bem, já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Eu quero a compra de família do lado Me bati com meu passado, na fila de um supermercado Levo em três segundos parado, tentando regrair É o som, a qualidade dos baridões e canindé Recebeu Passar no dedo, uma forma de carinho, chamar o tal de pedrinho Vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou, teve um lindo bebê Depois que a gente separou, minha vida mudou Igual a ela, eu não tive um pano bem Até perguntou como eu estava fingindo Eu disse tudo bem, já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Ela se casou, teve um lindo bebê Depois que a gente separou, minha vida mudou Igual a ela, eu não tive um pano bem Até perguntou como eu estava fingindo Eu disse tudo bem, já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Eu tenho a compra de família do lado Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Finge que te esqueceu pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo, é certo o meu coração Cada dia eu te digo em cima do pochão E ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpo no meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo, é certo o meu coração Cada dia eu te digo em cima do pochão E ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu E era eu que só raparigava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpo no meu Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas Do choro na dispensa, do chuveiro quente Do filme de romance, disfarçada a mente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela 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 Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Quem gosta? Daniel Sol A qualidade dos paredores E caminhar, percebe? Quando cê vai perceber Que eu lutei pra te ter Que eu te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo e sapato Mas eu não quero mais Essa vida de farra Quando cê vai perceber Que eu lutei pra te ter Que eu te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo e sapato Mas eu não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de dango, não, né? Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dango, não, né? Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Isso é Caio Costa Quando cê vai perceber Que eu lutei pra te ter Que eu te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo e sapato Mas eu não quero mais Essa vida de farra Quando é que cê vai perceber Que eu lutei pra te ter Eu te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo e sapato Mas eu não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de dango, não, né? Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dango, não, né? Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Alô, João Gomes Que sucesso é esse coração? Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Bota saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quica da malvada Da assenta da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu tô me sentindo parente, cê nunca mais me ligou Bateu saudade da gente, no quarto bota no terror Saudade da quica, da malvada, da assenta, da malvada Gostosinha demais, saudade tatuava e saliente Falando indecente, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com a história de perigosa, com a chamidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa, com a chamidinha é bom demais Ai, 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 ai Em nome de São Pius, que provações e eventos, que eu gosto E forró de periferia, coração Um céu tão simples, uma manhã de chuva, eu aqui sentado pensando em você Tô dentro desse Uber, rodando a cidade, pra qualquer destino tentando entender Amor, amor, mal intencionada só pra me prender Amor, amor, mesmo com sentimento não foi só prazer Deu show na cama pra me apaixonar, vestiu a roupa primeiro que eu Saio quietinha pra não me acordar, nem tchau ela deu Deu show na cama pra me apaixonar, vestiu a roupa primeiro que eu Saio quietinha pra não me acordar, nem tchau ela deu Amor, amor, nem tchau ela deu Amor, amor, nem tchau ela deu Um céu tão simples, uma manhã de chuva, eu aqui sentado pensando em você Tô dentro desse Uber, rodando a cidade, pra qualquer destino tentando entender Amor, amor, mal intencionada só pra me prender Amor, amor, mesmo com sentimento não foi só prazer Deu show na cama pra me prender Vestiu a roupa primeiro que eu Saio quietinha pra não me acordar, nem tchau ela deu Deu show na cama pra me apaixonar, vestiu a roupa primeiro que eu Saio quietinha pra não me acordar, nem tchau ela deu Amor, amor, 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 nem tchau ela deu É melhor terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Caio Costa e Forró de Periferia Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração percebeu nunca mais e caiu Só que agora perdeu da sua indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9-9-2-5-0-0-3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pogada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pogada na mesa E derrama, derrama cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração percebeu nunca mais e caiu Só que agora perdeu da sua indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9-9-2-5-0-0-3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pogada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pogada na mesa E derrama, derrama cerveja E derrama, derrama savvy Mulher ó dalica E a sua honra E e e e e e e o Rap編 O arco Caio Costa e Forró de Periferia D.R. Elson, a qualidade dos paredóis de Canindé FGP Eu vivo me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso que o planeta pega Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo O celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso que o planeta pega Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Você que vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá Desce em dor Tá faltando só o amor pra mim E tu querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois bebês Botando a pegada do Caio Costa Vai descendo, vai trabalhando Sim, bora Que eu rio Bruna, confere aí Jatinho, confere aí É tanta cabeça de garradas Quanto eu já perdi As terras tão soprando Caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois bebês Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois bebês Botando a pressão Na pegada do Caio Costa Sim, bora Sim, bora Quero ver Bruna, confere aí Jatinho, confere aí É tanta cabeça de garradas Quanto eu já perdi As terras tão soprando Caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Diz Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois bebês Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois bebês Caio Costa E forró de me ferir Eu tô querendo alguém pra mim Eu tô querendo alguém Eu tô querendo alguém... Música Caio Costa Caio Costa Simbora! Olha só, futebol, futebol, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Que negócio doido a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento O rito tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento O balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Caio Costa Caio Costa O balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quer ver ter sentimento O balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Caio Costa O pé na parede, só tomando vento O pé na parede, só tomando vento E o que tá acontecendo amor Eu não tô te reconhecendo, hein E de repente tudo mudou, parece que cê esqueceu Que eu só te quero bem Tu nada se afastou de mim Tu nada não quer mais ficar Tá perdido um tempo, diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E a gente vai terminar E a gente vai terminar Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Composta Forró de periferia, coração Corro 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 de periferia, coração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau